Evandro Ide, vereador de Teresina do PDT, ele diz que o PDT é uma alternativa para os pré-candidatos que não encontraram espaço na federação do PT. Vamos acompanhar. O PDT é um partido que está aberto para todos aqueles que queiram vir a somar com as ideias, com o propósito do partido, principalmente nessa marcha também é o nosso pré-candidato que é o deputado Fábio Novo. Então, todos aqueles que queiram vir a somar, o PDT está de portas abertas. Estamos sendo procurados por muitas pessoas e dentro daquela ideia da gente de fortalecimento do partido e de preenchimento das quatro cadeiras aqui na Câmara Municipal, o PDT vai sim, com certeza, sair bem fortalecido. Está aí as palavras de Evandro Ide. Bom, natural, eu estava até comentando aqui com os colegas de bancada que essa percepção de partido mudou um pouco. Perdeu-se o fisiologismo. Claro, perdeu-se a objetividade do conteúdo programático, das bandeiras. Eu, particularmente, eu sou um cara que eu analiso, eu pesquiso um pouco. Não é porque eu já fui dirigente partidário que eu vou também me filiar a qualquer partido por conta da necessidade de uma vaga. Não é isso. Você não pode estar aí assodadamente na busca incansável de ser candidato por ser candidato, em primeiro lugar. Mas se filiar a qualquer partido ou com qualquer grupo, você tem que ter uma identificação. Eu penso assim... Agora, eu concordo em parte com o que você coloca, Gustavo, mas acontece que é o seguinte, que a ideologia partidária, ela deixou... Não é o que eu estou falando. Deixou uma situação em que é o seguinte, você tem uma ideologia que é semelhador, mas você não tem espaço, ou você vai para o lugar que você vai só se enforcar. Então, o que é que se busca hoje? Uma viabilidade. Aqui eu tenho como atingir uma votação Y e ser eleito? Beleza. Porque tem lugar que você vai com essa votação Y e não passa nem na porta. É porque na construção de um grupo como esse, proporcional, eu trabalho a ideia de congregar, criar de fato grupo, sentimento de grupo, ser solidário uns com os outros. Porque a gente precisa dizer aqui, mais uma vez, que ninguém se elege só. Qual é o resultado final, para mim, disso aí? Alguém vai ser eleito, mas não vai olhar para aquele que ajudou, o Escadinha. Tu está entendendo o que eu quero dizer? Sim, estou entendendo. Então, o que é que acontece? Quando há esse tipo de filiação, a reboque, por conta do afã do momento, da necessidade de ter uma agremiação, que a legislação assim determina, você acaba deixando de lado o principal princípio, que é de grupo, da necessidade de darem as mãos, porque ninguém se elege só. Essa é a minha opinião.